Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estão afim de acompanhar agora eu aqui atolando o caminhão, patinando nessa lama aqui, cruzando água corrente? Estão afim? Então acompanha nós aqui porque hoje nós temos um trabalho meio grande aqui. Então eu já conto você com a sua inscrição e seu likezão, isso é um convite, tá? Beleza, então, ó, o negócio é o seguinte hoje aqui, vamos estar fazendo isso daqui, ó. Por completo eu vou mostrar pra vocês aqui, depois nós vamos dar a sequência. Beleza, nós temos esse caminhão, nós temos também esse outro aqui, ó, esse daqui também. E cada um desse daqui vai ter que engatar esse trailer ali, ó, vocês estão vendo ali? Eu vou até marcar ele ali pra vocês verem, ó, vou ter que engatar esse aqui, daí pegar esse outro também, esse outro caminhão, né? Vou trocar ele aqui, ó, ó, aí esse daqui também vai ter que engatar e daí eu vou levar esse caminhão engatado atrás desse, entendeu? Vai ser um trenzão aqui bem doido. Daí, assim que nós sair daqui, vamos ter que fazer tudo isso daqui, ó, esse trajeto. Deixa eu puxar o zoom aqui. Nós estamos aqui onde está escrito você, tá? Vamos seguir esse asfalto ali, tá? Vamos vir até aqui, ó, e vamos vir reto aqui. Daí vamos vir na sequência aqui. Daí depois vamos vir aqui, tá? Aí, pra ser mais prático pra nós, né? Daí vamos vir aqui, pra abrir outro ponto de vigia. E o nosso destino aqui onde está escrito garagem bloqueada. Daí nós vamos vir aqui, entendeu? Então nós vamos ter que fazer todo esse trajeto aqui. Pra nós vir reto, vai ser meio complicado aqui. Bom, vamos ver, né, pela frente aí como é que vai ser o esquema. Mas eu acho que fazendo esse trajeto aqui vai ser melhor, né? Mas, e daí? Vocês estão comigo ou não? Hã? Vamos lá, então? Vamos dar sequência aqui nos galderes aqui, ó. Vamos puxar meu gravador um pouco do lado aqui. Aqui, beleza. Aí, ó, de boa. Vamos dar partida. Partida no primeiro. Mas vamos estar mudando de caminhão porque o outro já está na frente ali mesmo. Vamos mudar aqui. E vamos marcar aqui pra nós ali. Pra engatar. Vamos dar partida. Desfraiar o bichão. E já só vir de lado aqui já dá pra nós engatar ali, ó. Tá quase lá. Aí, ó. Beleza. Esse aqui tá engatado. Vamos jogar ele mais pra trás aqui. Aí, ó. Só a visão, né? Agora vamos trocar de caminhão. Pra nós ir lá no outro, né? Aí, ó. Dá partidão no bichão também. Desfraiar. E aí, ó. Show de bola, cara. Esse jogo aqui é top demais. Vamos engatar eles certinho aqui. Vamos marcar. Tem que marcar assim ou assim. Tem que marcar pra você conseguir engatar. Aí, ó. Joga mais pra frente. Daí, pra nós mudar de câmera. Vamos mudar aqui de câmera. Pra poder engatar certinho aqui. Beleza? Vamos virar um pouquinho mais assim, ó. Aí, de boa. Vamos ligar, ó. A opção do cabo de aço. Aqui. E vamos pôr na frente dele aqui, ó. Aí. Agora vamos dar partida no outro. Já tá dado partida também. Tá? Vamos mudar de câmera. E suave, ó. Vamos traçar. E bloquear. É um bloqueio que você pode estercer. Né? Olha aí. Então, só bora agora, galera. Vamos tá mudando de câmera. Essa câmera aqui, eu vou deixar ela assim, ó. Pra mostrar o outro também. Puxar um zoom assim. E daí a outra câmera do caminhão, nós vira de frente. Né? Pra ficar mais prático pra nós. Beleza? Então. Vamos... Deixando o automático. E vamos só guiando o bichinho. Olha aí. Se nós quer olhar pra trás, né? Clica lá. Ó. De boa. Só bora, né, galera. Vamos ver agora como é que vai se comportar o... Esse... Esse negócio aqui pela frente. Porque, galera. Nós vai passar por altas coisas aqui. Cês não tem noção. No tanto de coisas que nós vamos tá passando aqui pela frente aqui. Cê tá doido. É... Tipo, choveu tanto. Aqui o nome desse mapa, se eu não me engano. É... Dilúvio. Parece que é Dilúvio o nome dele. Olha aí, ó. É perigoso, mano. Céu. E daí, de tanto que choveu, enlagou tudo. Cê pode ver lá na frente, lá. Aquele lá da frente é um poste, ó. É, que lá é poste ou é árvore? Acho que é poste. Mas vamos seguir reto aqui. Meio de acosteando, né? Porque... Nós não sabemos nada. Eu não conheço nada aí. Você pode ter... Cada buracão aí, nós pode... Tá fogando aqui o motor. Aí, lascou. Aí, nós vamos ter que dar um jeito aqui. Levar o outro aí que for de arrasto. É, que lá é poste de luz, lá. É, poste de energia. Mas... Nós marquemos. Rapaz, já tá patinando 3x4 aqui, ó. Tentar fazer isso aí antes da noite. Mas eu acho que não. Vai acabar escurecendo. Aí, nós estamos meio que lascados, velho. Vamos lá, bicho, ó. Ixi, maria. Oh, doideira. Vamos, vamos, vamos. Vamos desbloquear e bloquear de novo. Rapaz do céu. Um pouquinho pra trás. Eu acho que esse mapa aqui é inspirado na Rússia. Não tem lógica, velho. De tanto que chove isso aqui. A Rússia é desse jeito. Depende da temporada, né. Vou jogar um pouquinho pra trás. Eita, lascada. Vai tomar tudo. Aí, né. O cruzema ali de boa. Beleza. O outro vem, vem. O bom é que o outro vem ligado também, galera. É, ele também tá na mesma sequência que isso aqui. Conforme isso aqui acelera, o outro também acelera. Senão não vem, hein. Olha lá. Como é que tá vendo o outro container lá atrás. O último de trás lá. Vamos puxar aqui pra vocês verem, ó. Tomara que não enrosse aquela árvore assim. Enrosse que ali, né, tá. Eita. Olha. Menino. Vamos mudar aqui pra frente aqui. Olha a água. Como é que tá densa. Seguir esses postes aqui, ó. Nós marquemos lá em cima, né. Mas nós seguir esses postes aqui. Pode ser que era asfalto aqui, né. Não sei também. Talvez sim. Talvez não. Mas a nossa marcação tá longe daqui. Onde é que tá a nossa marcação? Não, deixa eu ver esse negócio aqui, galera. Deixa eu desmarcar tudo isso aqui. Ele tá pegando a marcação lá de trás. Mas marquei por último. Né. Então, já que nós estamos aqui. Vou marcar aqui. Aqui. E por último, aqui em cima. Né. Acabei no pezinho dele. Beleza. Ok. E sequência. Acelera. Então, tá mostrando pra nós ir pra lá. Vamos pra lá, então. Seguir reto aqui nessa água. Rapaz do céu. Não vai acabar fogando nosso caminho aqui. Você tá é doido. Menino. Rapaz. Deixa o like aí, ó. Tá? Pra fortalecer nós aí. Likezão é essencial. Like. Inscrição. Tá? Você ajuda muito pra quem é criador de conteúdo aqui. Compartilha para os amigos aí. Se causa você quer tá ajudando nós aí. Compartilha para o seu amigo. Será que não tem nem um tipo de entradinha aqui? Nós já tá dentro do mato praticamente, velho. Hum. Nós já tá quase chegando, galera. Então, vamos lá. Eu tenho que achar a torre do vigia. Daí eles bloqueiam. Aí ele, tipo, nós temos uma visão a mais. Esses troncos aqui já estão tudo podre, ó. Esses troncos aqui derrubam tudo. Rapaz. Você tá de brincadeira. Ô, jogo top, hein. Vocês gostam desse jogo aqui também, galera? Comenta aí se vocês gostam. Porque eu gosto muito desse game aqui. Tem umas partes aqui que é meio difícil dele pra gente entender as missões. Como é que é que tem que fazer. Aqui mesmo. Já enroscou no tronco, ó. Mas, tirando isso, galera. É legal. Legal, legal mesmo. Vou pegar um pouco de lado aqui. De repente ele sai. É aquele tronco ali, ó. Na verdade, esses troncos aqui sempre incomodam, velho. Seguir reto no centro aqui. O que tá enroscando ali é os containers. É, os containers que tá enroscando. Eita. Calma aí. Calma aí. Vamos derrubar a herb, não. Nós não vamos conseguir passar aqui com esse container ali, não. O outro vai enroscar. Vamos puxar reto do lado aqui pra ver se vem tudo igual. Tomara que vem. Olha lá. Vai vir sim de boa. Vamos quebrar. Opa, torre do vigia ali, ó, velho. Ó. Não. Ele já tava passando direto. Vamos ter que ir ali sim ou sim, galera. Vai bem que eu poderia desengatar, né. Ah, não. Se eu tivesse visto, eu tinha quebrado por cima, galera. Se eu tivesse visto, eu tinha quebrado por lá. Bora fazer tudo esse balão de novo aqui. Ou não. De repente, passando a beiradinha dele ali, ele já... Já lê, né. Mas dá pra fazer um balãozão aqui de boa. Aí, ó. Desloqueou. Beleza. Tentar voltar aqui sem tombar. Será que vai dar? Vai experimentar. Eita, eita. Calma aí, calma aí. Vou pegar um pouquinho do lado aqui. Já tá fumacinho o caminhão usando daqui a pouco ou lascou? Não, mas ainda tá a potência dele. Tá veloz ainda. Aí, beleza. Como nós bloqueou, nós já pode olhar. Olha aí, ó. Tô falando pra vocês. Tô falando. Ah, mas então não vou marcar lá, não. Tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar... É... Vim aqui nesse bico. Daí aqui. Né? Nós vem aqui no biquinho. Aqui em cima. Daí depois nós vem pela frente aqui. O que que nós vai inventar? Vamos pôr aqui. Nós vai lá em cima aquela torre do vigia lá. Aqui. Só pra nós ter uma noção. Então, vamos seguir reto. Nossa senhora. Eita. Bom demais. Bom demais, doidão. E vem um atrás do outro. Gatadinho. De boa. Motorzão aqui deve estar no último já, velho. Com certeza o motorzão aqui já tá pedindo... Não vou pedindo água. Porque já tem água demais. Tá fundindo já. Então vamos... Aqui deve ter uma entrada, então. Né? É, nós marquemos ali. Então beleza. Só de boa. Top demais, velho. Ó. Bão demais, doidão. Galera. É... Vou trazer esses vídeos aqui desse jogo. Aí vou tá trazendo umas atualizações aí de outros games também, tá? E tão pedindo pra mim bastante também do BFS2 lá. Não temos novidade ainda. Senão ele tá trazendo pra vocês com certeza. O Rafael ainda está trampando lá em outros trampos. Ah, mas como assim, Xandão? Vocês devem estar preocupados. Mas como assim? Não. Os trampos que ele tá tendo lá é o que ele já tinha. Ele fez contrato antes dele criar esse game. Ele tá desenvolvendo o BFS2, né? Então ele tem que tá cumprindo com o que ele assinou do contrato. Senão... Vocês sabem, né? Contrato é contrato. E... Então, é só aguardar aí que logo em breve nós vamos ter umas novidades aí do BFS2, né? Só tenha calma. Mantenha calma aí que logo tá tudo solucionado, as novidades aí do novo game. Então, paciência, galera. Paciência. Rapaz aqui, meio apertadinho. É, vamos ter seme longa aqui, senão... Arroscar o outro de trás. Acho que vai dar pra nós seguir em frente. Já escureceu, velho. Isso que eu não queria. Eita, agora... Epa, 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 epa. Calma aí. Muita calma nessa hora. Ele enroscou lá no... Nossa. Calma aí, galera. Eu vou desengatar ele aqui. E vou pegar o outro caminhão lá. Ó, tá muito longe pra pegar ele. É, tá longe demais. Então, tem que dar um resíteo. Aí sim. Também não pegou. Tá muito longe pra... Nós tá pegando ele. Vamos fazer o seguinte. Direitar isso aqui. É que o container é grande, né, galera? Aí. Vamos ver agora. Também não conseguiu ler, ó. A gabine do bicho, velho, aqui. Rapaz do céu. Vocês não tem noção do tanto difícil que tá aqui. Quanto isso aí. Deixa o likezão, galera. Pra tá fortalecendo nós aí. Porque... Negócio aqui não é fácil, não. Tem que tentar voltar de ré. Se tem aqui... Vocês não tem noção do tanto que é ruim pra dar ré. Ele é um cabeçalho. Não é igual carreta. Tem um cabeçalho aí de carretinha. Isso aqui é muito difícil, velho. É um carroção de trem, eu acho, isso aqui. Eu quero chegar assim só pra pegar o... Dar o sinal nesse outro ali, ó. Aí. Beleza. Olha a situação disso aqui. Menino do céu. Rascou valendo aqui. Rapaz, o negócio ficou feio aqui, hein? Galera do céu. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar agora de caminhar de novo. Só um pouquinho pra frente. De repente, dá pra pegar outro. Se não dá, agora eu lembrei que tá fazendo um negócio diferente. Você vem aqui no mapa. Aqui, ó. Vem no mapa. Troca de veículo. Aqui, ó. É simples. É eu que tava comendo barrigado aí, galera. Beleza. Só vou deixar ele meio de frente aqui. Aí. Aí pra trocar, vocês vêm aqui de novo, ó. Só troca assim e já era. Como eu engatei aqui lá, ele não vai engatar assim. Então, eu tenho que engatar desse daqui. Beleza. Bora. Vamos trocar lá pra trás, lá. Marcar assim. Baixou o caminhão lá? Não. Tá muito longe. Mas isso é moleza pra nós. Então, só trocar de caminhão de novo. Vou jogar bem por cima aqui. Pra não ter perigo de enroscar de novo, né, galera. O vídeo vai dar uns quantos minutos aí, né. Mas espero que vocês entendam da parada aí. Bem doideira, né, galera. Agora vai dar pra mudar, acho que daqui. Mesmo tão pertinho da nada. Tá bom, não. Procura aqui, ó. Não tem problema não, né, galera. Vem aqui. Cabinho de novo. Beleza. Na frente. Suavizeira. Só vamos trocar de câmera. E acelerar. Sofrimento, né. Sofrimento, né. HD, galera. Então, se vocês querem estar assistindo mais aí, ó. Já aproveita e deixa o likezão. Porque estou trazendo aqui do jeito que estamos se passando aqui dentro. Beleza? Então, vamos indo direto pra lá. Pra nós estar fazendo a entrega, né. E agora? Será que nós temos aqui reto? Ah, não. Parece que ali na frente é o quê? É água ou é asfalto? Uma água. É uma poça. Uma poça de água. Rapaz, pensa num negócio difícil se você não manter o foco aqui. Mano do céu. Nós temos a torre do vigia ainda. Aqui na frente é a torre do vigia. Mas eu não vou vir nele. Eu vou vir da frente ali mesmo. Melhor coisa. Que como nós estamos vendo aqui que tem uma estrada. Vamos seguir essa estrada aqui. E de repente nós se acertamos aí pela frente, né. Porque se eu for quebrar pra lá, galera. Olha só. É muito mato pra nós seguir. Então, vamos vir reto aqui. E pelo menos nós estamos vendo que tem uma estrada pelo menos aqui, né. Opa! Tem um asfalto aqui na frente, doido. Ah, não. Aí, ó. Fechou. Fechou, galera. Será que tem como mudar pular à noite? Aqui, ó. Vamos pular de dia. Aí. Agora melhorou as coisas. Dá partido nos dois, né. Que é os dois aqui. Mas esse asfalto não vai levar não é pra onde. Vamos ver pra onde nós estamos. O que é o lugar isso aqui? É uma casa. Ué, mas nós já estamos chegando, galera. É aí, ó. Estamos chegando. Fechou. Vou até desmarcar aqui lá. Mas se causa ele pediu pra nós desbloquear a torre de vigia. Não dá pra concluir a missão. Mas igual. O vídeo já tá muito longo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Né? Se causa ele pediu pra... Opa. É... Colôno. Garagem desbloqueada. É. Nós concluímos a missão. Olha aí, ó. Transporte. Instalar. Pra nós instalar diferente aqui, ó. Nós temos que ver o que é que ele vai pedir daí também. Primeiro pra nós fazer esse... Esse instalamento aqui, ó. Na verdade, ele tá pedindo já, né. Então, beleza. Vamos instalar... Disponível. Vamos instalar esse aqui. Beleza. Ô, louco. Então, vamos tocar aqui pra frente aqui. Legal, galera. Vamos ter que trabalhar com madeira agora. Ó, se vocês querem que eu dou sequência aqui, no próximo vídeo, né. Começa daqui, ó. Só deixa eu mudar de veículo aqui. Pra nós concluir isso aqui também. Ó, vocês estão entendendo, né, galera. Se vocês querem que eu dou sequência aqui na parada aqui, ó. Mas faz também. Tem que concluir, bicho. Não sei como é que faz pra ele concluir isso aqui. Aí, ó. Beleza. Então, nós temos que ir só com o caminhão. Porque aqui tá mostrando... É... Indisponível, né. Olha aí. É... Bloqueio, reboque, garagem. Indisponível também. Tronco, médios, quatro pontos. E aqui... Indisponível. Instalar. Vamos instalar esse aqui, ó. Vamos ver o que que é. É? Ah, não quero seguir de novo, não. Você tá doido? Você vai ficar aqui, bicho, velho. Não quero você de novo, não. Deus o livre. Carregar esse contêiner aqui de novo? Né? Tem como mudar, será? Acho que tem. Instalar. Eu só vou desengatar esse carretão aqui. Vou levar esse outro junto aqui. Pra nós ter mais dinheiro. Né? Então, galera. No próximo vídeo, nós vamos ter... Um trabalhinho diferente aqui, tá? Eu quero desengatar esse aqui. Aí, ó. E vamos trocar aqui. Olha aí, ó. Show! Né? Porque vai que nós usamos isso aqui pra lá também. Então, eu já vou aproveitar e vou engatar também ele. Ali, ó. E, ó. Só bora. Então, é isso aí, minha gente. É... Tudo de bom. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Até o próximo vídeo. Beleza? Se causa vocês querer que eu dou sequência, nós damos sequência. Eu não sei se ele tá mostrando aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Ele já mandou nós vir aqui, ó. Pra vir na madeireira. E depois vir aqui, ó. Esse tronco aqui de madeireira. Né? Então, se vocês querem que eu dou sequência, nós damos sequência aqui. Fechou? Então, é isso aí. Tudo de bom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou. E... Fui! 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 Fui!